E aqui próximo à Avenida Mário Ipiranga, na manhã deste domingo, uma situação inusitada aconteceu. Sabe por quê? Porque os policiais militares do Comando de Policiamento do Batalhão Ambiental acabaram encontrando uma bonitinha, sabe quem? Uma sucuri. Essa sucuri estava subindo próximo ao hip-hop no momento em que pedestres estavam por aqui caminhando no local. Estavam caminhando neste domingo, usando aqui próximo à academia que funciona ao ar livre, quando perceberam esta cobra andando aqui nas proximidades, rastejando aqui no local. Ela estava subindo essas escadas e já estava caminhando para esta grama que fica aqui nas proximidades da via. Curiosos que passavam por aqui viram a movimentação dos policiais do Batalhão Ambiental resgatando e acabaram se deparando com o fato. E ficaram até mesmo entusiasmados por aqui pelo local. E os policiais afirmam que ela vai ser solta ao sair daqui em uma área de mata, no habitat natural dela. Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que os policiais do Batalhão Ambiental fazem resgate deste tipo de animal em vias públicas aqui de Manaus. Eles relatam que por conta do período chuvoso é até normal encontrar animais como jacaré e cobra em vias da cidade. Tenente, qual o procedimento a ser feito nesse instante com ela para ela poder ser solta? Tem algum registro em algum órgão? Sim, nós fazemos o registro através do CECOPOM, fazendo todo o registro da ocorrência e posteriormente nós fazemos o procedimento de soltura. E vocês já conseguiram identificar o tipo dela? Sim, uma sucuri. Normalmente vocês sempre fazem esse resgate de animais em vias públicas aqui de Manaus, inclusive devido às chuvas. Qual foi o último animal que vocês fizeram resgate, Tenente? Olha, devido a essas últimas chuvas que constantemente a cidade tem passado por essas chuvas, principalmente cobres e jacarés. Na medida que esses córregos vão aumentando devido a chuva, eles vão aparecendo, esses animais. A gente viu que no momento que vocês estavam fazendo o resgate dela, existia ali muita força e vários homens para trabalhar nesse resgate. Qual a maior dificuldade? Pelo tamanho dela, pela força, a proporção do animal, dela ser um animal já adulto, então tem que ter toda uma técnica para fazer o resgate. Mas a equipe do Batalho Ambiental está preparada para fazer qualquer tipo de resgate. E as pessoas que desejam fazer denúncias, às vezes tem animais, tudo isso em vias públicas, como é que faz, Tenente? Através do nosso Linha Direto 8842 1547.